Tá aqui meus ingredientes que eu vou usar nesse creme de abobrinha, gente, sem carboidrato, delicioso, levinho pra você jantar e perder uns quilinhos. Tô falando isso porque eu tô comendo, eu tô fazendo a dieta sem carboidrato e tô emagrecendo. Então assim, ó, muito gostoso. Eu tenho aqui, ó, cebola e alho picadinho, umas duas colheres, você fica à vontade, coloca o quanto quiser. Se não quiser pôr cebola, põe um alho, se não quiser pôr um, põe outro, põe um tempero que gostar. Tem aqui, ó, aproximadamente 400 gramas de peito de frango, tá? Tá picadinho, enquadradinho. Tiver sobra de um frango que você tem aí, quiser colocar pode, ou carne moída, ou um pedaço de linguiça calabresa também. Uma panela de pressão, tá? Se quiser fazer na panela normal, pode, só que vai demorar um pouquinho mais. Eu tenho aqui, ó, meia colherzinha de banha de porco, gordura de porco. Tá aqui, ó, só pra fritar o nosso frango. Vou deixar esquentar e já eu venho colocando o frango aqui. Tá aqui, vou deixar dourar o frango um pouco. E só deixar dourar aqui, não queimar, tá? Só dar uma dourada, selada nele. Ó, o frango já deu uma leve selada. Vou colocar aqui, ó, a cebola e o alho. Se não gostar de cebola e o alho, não precisa colocar. Coloca o seu tempero. Dá uma fritadinha, ó. Só fritar um pouquinho. A gente já vai vir aqui, ó, com a abobrinha. Aqui eu tenho a abobrinha, gente, ó. Tem a paulistinha e tem a menina. Essa daqui é a menina. E essa é a amarelinha e a paulistinha. Então pode ser qualquer abobrinha, chuchu, que você gostar. Nem fica com gosto de abobrinha. Se fizer com chuchu também não fica. Vou colocar água o suficiente só pra cobrir isso daqui, tá? Então aqui tem duas xícaras. Vou te falar já o tanto que eu vou usar. Uma xícara e mais um pouquinho, ó. Só o suficiente pra dar uma cobridinha aqui, ó. E nós vamos levar na pressão por uns 10 minutinhos pra derreter a abóbora. Então já vem. Ó, 10 minutos depois, já tirei a pressão, ó, como ficou. Tá bem molinha a abóbora. Conforme você vai mexendo, ela vai desmanchando mais. Então vamos voltar pro fogo de novo. 10 minutinhos. Conforme você vai mexendo, a abobrinha vai desmanchando aqui. O sal você vai colocar a seu gosto. E meia colher de sobremesa de sal. Coloquei aqui. Nossa cenoura. E aqui, ó, eu tenho uma colher de sopa de amido. Se você não quiser, nem precisa colocar, ela vai ficar um pouco mais rala. Mas se você quiser um pouquinho mais grossa, uma colherzinha de sopa, tá? De amido. Dissolvida em 40 ml de água, mais ou menos. Nós vamos jogar aqui e mexer. Só dar uma mexida, pra dar uma leve cozida. Deixa eu pegar o couve. Vou já colocar o couve aqui, ó. Mexer lá no congelador enquanto eu fazia. Coloquei no pratinho e ele deu uma grudada, né? Só desgrudar aqui. Aí ele volta. Mexer, experimentar o sal. Vou deixar aqui um, dois minutinhos no máximo. Ó a textura que tá ficando, ó. Ó, gente, já cozinhou uns dois minutinhos. Se não quiser colocar o creme de leite, nem precisa. Já ficou tão bom assim, ó. Saboroso. Mas como eu postei no Facebook esses dias que eu fiz, e eu fiz com creme de leite. Então, pediram pra eu fazer de novo, passar a receita. E aí a gente vai já desligar o fogo. E só misturar o creme de leite aqui. Uma caixinha. E misturar bem aqui. Aí ele fica mais branquinho. Que foi o que eu coloquei no Facebook pessoal. Pediu a receita. Tá bom? Olha só como ficou branquinho, ó. Que delícia, gente. Aí só experimentar o sal. E já tá pronto. Doze minutinhos no máximo. Beijo. Eu vou mostrar no prato. Olha só, gente. Que delícia que ficou. Nossa, muito bom. Faz aí. Compartilha o vídeo pra que mais pessoas que precisam emagrecer e comer bem. É um creme delicioso, sem carboidrato. Tá bom? Então, compartilha aí pra me ajudar. E pra ajudar outras pessoas também. Beijos. Fiquem com Deus. Eu vou saborear isso daqui agora. Tchau. Tchau. Tchau.